Essa matilha de cães selvagens estava rastreando um bando de babuínos através do parque selvagem. Enquanto a matilha mantém distância tentando encontrar uma abertura para um ataque mortal, de repente, os ouvidos dos cães captaram um som vindo de algum lugar perto deles. Seus sentidos detectaram a presença de uma presa. Um babuíno adulto, cuja carne os ajudaria a aliviar sua fome. Eles o cercaram e juntos começaram a atacar. O bravo babuíno não mostrou nenhum sinal de medo. Ele ficou no meio e tentou responder a violência com violência. Ele era orgulhoso demais para subir em uma árvore e para escapar. Ele estava mais do que pronto para revidar. Os cães selvagens sabiam que qualquer passo em falso poderia prejudicá-los. Então decidiram continuar distraindo, até que ele baixasse sua guarda e fosse exposto. Em outra cena, estes cães selvagens cochilavam ao meio-dia para aguentar o calor da savana. Um sinal de alerta se espalhou rapidamente entre a matilha, onde ouviram os gritos de um babuíno numa árvore próxima e correram para a árvore em que a fêmea do babuíno e seus dois filhotes estavam escondidos. Os cães famintos cercaram a árvore e os babuínos permaneceram presos em cima dela. O cerco agora está montado e não há espaço para a família de babuínos escapar. Eventualmente, as táticas da matilha dos cães selvagens valeram a pena. Eles conseguiram agarrar uma presa no calor da savana. E agora, todos os membros da matilha estão reunidos em volta do cadáver de um jovem babuíno, rasgando sua carne e quebrando seus ossos com seus dentes afiados em um ritual festivo. Esses caçadores ferozes estão agora desfrutando de uma refeição feliz e seu desejo por sangue está finalmente satisfeito. Se você assistiu até o fim, significa que você gostou. Não me diga! Então já nos dá essa moral deixando um like e se inscrevendo no canal. Nos ajude a melhorar cada dia a mais. Fala pra gente aí nos comentários o que você achou do vídeo e qual foi o seu favorito, beleza? Ah, e não esqueça de ativar o sininho, hein? Para você ficar sabendo assim que sair vídeo novo no canal, beleza? Então um beijo do Gaspar para vocês e tchau!